Dá um nervosismo esse chinelo? Porra, estou muito nervoso. Eu estava falando com o Gabriel, né? É mais fácil quando é com a gente. Se a gente for em campo, eu fico relaxado. Aqui eu estava nervoso. Aí ele do meu lado ali, eu tentando dar uma de tranquilo, mas... Ainda mais quando a gente tem um carinho pela pessoa, né? Eu sou seu irmão pra mim. Então, estou bem nervoso, mas vai dar tudo certo. Bem-vindos a Portugal! Mas parece que vai. E aí depois vou te dar um rolezinho aqui também. Porque esse aqui é um dos eventos mais irados que tem. Estrutura, galera, comida, tudo. Bora! Tchau! Tchau! Um bom dia. Um bom dia pra ele. O Kose me botou para fazer a entrevista em português ali na hora... Travei. Vou perguntar para o Filipinha aqui como é que eu fui. Fui horrível. Não foi bem. Daquela entrevista lá, anota É ruim ou muito ruim? Horrível Nem ruim, nem muito ruim, horrível Até que saiu bem, a primeira pergunta estava meio travadão Aí na segunda, acho que você teve um pouquinho mais de tempo pra pensar Esse é o melhor, tá ligado? Mas estava travadão, né? Foi ferrujado, precisava passar um WD-40 Se estivesse preparado ia ser mais fácil Gostei, gostei, foi de última hora ali E depois de tomo Também que me ajudou Tá ligado, né? Tchau Sentei ficar ali com ele Ficou ter pressão Deu tudo certo, graças a Deus E agora é continuar indo, né? Acabamos de passar por um round importante Agora Trabalhar duro E procurar de um bom estado Humores, agora que o Neymar está chegando aqui Meio que segredo aqui, então vamos ver Vamos acompanhar aqui Isso é irado Prazer, irmão Prazer Agora vem essa zona Isso aqui é uma onda grande Pra gente dar sério A gente dar sério é a zona maior que A gente vai trabalhar com aquelas linhas lá Tipo, vai vir outra Não é mais calma Tipo, vem uma quebra Aí eu tô mandando E aí, tá assim Essa é a zona Isso aqui Tá ligado? Falou aquela ali Dava lá, tá ligado? Aquela ali já é boa Falou lá, tu sabe se vier ali Você vai saber qual é a interação Tipo, vai vir outra Muito nervoso. O cara da torcida é muito ruim, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tá acreditando no título aí? Claro, claro. Esse pensamento do título tem que ser aqui. Dá um nervosismo assistindo ele? Porra, tô muito nervoso. Eu tava falando com o Gabriel, né? É mais fácil quando é com a gente, né? Se a gente vem ao campo, eu fico relaxado. Aqui eu tava nervoso. Aí ele do meu lado ali, eu tentando dar uma de tranquilo, mas... Ainda mais quando a gente tem um carinho pela pessoa, né? Eu sou seu irmão pra mim. Então eu tô bem nervoso, mas vai dar tudo certo. Eu tô bem nervoso. Eu tô bem nervoso. Eu tô bem nervoso. Pai quente. Meu nóis, pé quente, ó. Ah! Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. É, tá nóis. Boa, boa. Parabéns, mano. Parabéns aí, gente. Pode fotografar na cara. É, obrigado. Ah, mulher! Obrigado, obrigado. Deixa eu tirar uma foto de vocês. Tira, tira, tira. Fé, hein? Porra, que nada. Porra, que nada. Obrigado, velho. Obrigado, velho. Tira aqui, tira a foto de vocês. Lá vai dar a caída, animal. Ah, olha aí, ó. Ele falou me deu. Agora já tem que... Tem que cair, né?